O Pão que é Pequenino O Pão que é Pequenino O Pão que é Pequenino Foi Maria Malaveia Desse amor que nos encanta Até Cristo cresceu Para poder tornar-se santa Quem por amor se perdeu Para poder tornar-se santa Quem por amor se perdeu As janelas tão garridas que ficavam Com cortina-vos e chicas pizinhas Perderam-me toda a graça Pois é hoje uma hidrata Com secadora da mata às voltinhas E lá por dentro quem paga Hoje a feira os filhos que entregaram E por algumas coisinhas Para chegar a esta casa toda a graça A casa também Eu não vejo que trabalha Eu digo que é assim que não explico ou de paz Porque a falha Eu não vejo que diz que toda a casal Eu digo que só por mim Eu digo que não ninguém trabalha Eu não vejo que vou Eu não vejo que não quer ir Eu não vejo que a infecção Seja grande ou habitado No meio da carne Vem com força de saber Mesmo o peino não de ter Aonde não é chamado Eu digo a ti é Que eu não vejo Ai não vejo Ai não vejo Eu digo a ti é Que eu não vejo Ai não vejo Me eroi Toma guitarra Me vida por viver Minha saudade Que se agarre Ao cantar De uma mulher E doi Toma guitarra Me vida por viver Minha saudade Tem que chegar, com a alma que me acordou Dormando a noite comigo É o meu segredo, é o meu segredo Mas sem festir e desdigo Mas sem festir e desdigo Mas sem festir e desdigo C super dance Gritar que consegue salvar-me Gritar que consegue salvar-me Porque está dentro de mim O que está mais de depoção Amor 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 A CIDADE NO BRASIL